Ah, 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 ah Mandelão, caralho, é o Caio Dog Chama, chama, chama Caio Dog Caio, Caio Dog Caio, Caio Dog Caio, Caio Dog Pra barulhar, barulhar, pra barulhar, barulhar no bega Isso é o DJ Caio Dog, dá tapa na pereleca Ritmo do fluxo, é o ritmo das cadela Pra barulhar, 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 barulhar no bega Pra barulhar, barulhar, oi, pra barulhar, barulhar no bega Se tu quer putaria, é no bimbal que estrala Se tu quer putaria, oi, é no bega que estrala Loco de bala, nós leva pro beca, é sequência de catacada Loco de bala, nós leva pro beca, é sequência de catacada Se tu quer putaria, é no bega que estrala Se tu quer putaria, oi, 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 pra tu, quem estrala Ela chama o Caio Dog, pra colar no bega Com bonde das mandraque, com fogo na pereleca Oi, a Marcela, nós madeira, a Carla, nós madeira A Júlia, nós madeira, o Caio Dog é perverso Todo semis, F10, que tá tapanapana, tapatapanaperereca Saudite de Caio Dog, ca-tapanaperereca Caio Dog, Mandelão, é o Caio Dog Chama, chama, chama Caio Dog Caio, Caio Dog Pra barulhar, 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 barulhar no bega Pra barulhar, barulhar, pra barulhar, barulhar no bega Isso é o DJ Caio Dog, dá tapa na pereleca Ritmo do fluxo, é o ritmo das cadelas Se tu quer putaria, é no bimbal que estrala Se tu quer putaria, é no bega que estrala Louco de bala, nós leva pro beco, é sequência de patucada Louco de bala, nós leva, sequência de patucada Se tu quer putaria, é no bega que estrala Se tu quer putaria, foi razão pra tu ter estrada Ela chamou Caio Dog, pra colar no bega Com bonde das mandrake, com fogo na pereré Foi a Marcela, nós madeira, a Carla, nós madeira A Júlia, nós madeira, o Caio Dog é perverso Sem isso F10, que dá tapana, 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 pereré Tapana, 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 pereré Tapana, 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 pereré Se é o Didi, Caio Dog, tapana, pereré Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado